O comerciante que desmaiou após levar um chute na cabeça durante um assalto, foi isso ou não era? É isso mesmo, mais uma vez os empreendedores, os donos de lojas sendo alvos de bandidos, sendo humilhados porque nesse caso em específico o comerciante nem reagiu muito pelo contrário, ele mostrou o tempo inteiro calma tentou acalmar os bandidos, mostrou que ia se render só que em determinado momento ele achou que dava para fugir tentou correr, tentou fugir do local, ele não ia reagir de forma alguma e acabou ocasionando esse chute, ele desmaiou isso aconteceu na região metropolitana de Curitiba em Campina Grande do Sul, na tarde de ontem no bairro Jardim Paulista nessa ação pelo menos 5 iPhones foram levados pelos criminosos e pasmem, há cerca de 5 meses a mesma loja foi invadida durante a madrugada, um furto que deixou 70 mil reais em prejuízo a gente vê aí nas imagens os criminosos entrando no local é uma loja aí de celulares, de aparelhos, acessórios para aparelhos e aí a vítima relatou que na hora se rendeu se rendeu na hora, mostrou que não ia fazer nada mas mesmo assim o trio entrou, agiu com muita violência tanto verbalmente como fisicamente ele disse, o empresário disse que recebeu uma coronhada mas mesmo assim não fez nada e aí no momento que ele viu uma brecha ele tentou deixar a loja correndo nisso o outro criminoso puxou e chutou a sua cabeça no momento em que ele desmaiou na hora toda a ação foi gravada por câmeras de segurança como a gente está vendo nas imagens no momento em que o trio entra no local armado e anuncia o assalto no começo de junho, uma carga de iPhones avaliada em 70 mil foi furtada no mesmo local na ocasião o dono novamente lamentou toda a situação no dia do crime foi constatado um buraco no teto com uma escada de madeira possivelmente os criminosos entraram por lá então esse já é o segundo alvo o segundo momento em que essa loja é alvo de bandidos tanto em junho como agora essa resultou nessa ação bem mais violenta e o criminoso estava fugindo já ele já estava saindo não custava nada, quer ir embora, vai embora leva os celulares mas não, pela maldade por ser mau caráter foi lá o dono da loja tentando fugir tentando salvar a sua própria vida e ele vai lá dar um chute bem na cabeça do empresário bem na cabeça do dono do estabelecimento que desmaia na hora, claro, com a pancada ele foi socorrido, passa bem mas o susto, o medo, perduram porque a loja, mais uma vez, alvo dos criminosos os empreendedores ficam até se perguntando se realmente vale a pena continuar arriscando a vida dessa forma realmente, isso, como a gente fala que a bandidagem afeta até a economia porque aí o comerciante fica com receio de investir fica com receio de abrir um novo negócio funcionários são demitidos por conta disso é uma cadeia, é uma onda de problemáticas que a segurança pública é causa é importante dizer falei isso ontem aqui no programa na verdade eu falo todo dia eu tô quase sendo chato ano que vem é ano de eleição cuidado pra não cometer erros e nem venda a seu voto ai, Arlão, cara, tô precisando aqui de um dinheiro minha filha, pegue esse dinheiro mas vote em outro porque você sabe que você já não presta você sabe, há quatro anos atrás a gente votou pra prefeito você ficou feliz com a última administração agora, atual você tá feliz, você acha que foi um bom prefeito então vá lá, vote nele de novo se você acha que não foi um bom prefeito vote em outro é importante o seu voto tem poder preste atenção pra vereador principalmente principalmente Amandinha, quer complementar? Eu acho que é bem isso mesmo que já foi complementado aqui no programa Maera Dias explicou brilhantemente sobre o que acontece com os empreendedores não só brasileiros mas também de mundo afora é muito difícil para um todo para os empresários não só mesmo com impostos com insumos com inflação mas também com os criminosos aqui no Brasil nem se fala os empreendedores tentam se reerguer uma, duas, três até desistirem vejo muitos casos deles que desistem que não querem mais empreender infelizmente tivemos aí a pandemia que realmente fechou as portas de muitos empreendedores que estão tentando se reerguer agora novamente mas infelizmente temos aí um novo mal que realmente está cada vez mais maior que a criminalidade infelizmente tem alguns criminosos que às vezes até cismam com alguns empreendimentos com alguns estabelecimentos querendo roubar até mesmo três, quatro, cinco vezes no mês é lamentável é triste demais